As câmeras de segurança registram o momento em que o empresário chega para trabalhar. Ele estaciona o carro e, enquanto cumprimenta um vizinho, é surpreendido pelos criminosos que já chegam anunciando o assalto. Foi tudo muito rápido e, em questão de segundos, o empresário viu o meio de trabalho ser levado junto com outros pertences. Os dois chegaram por trás da gente com uma pistola, falando que perdeu, chamando a gente de coroa. E começou a revistar e tirou o meu celular. E tinha uma chave de fenda no meu bolso. E eu, assim, sem pensar, eu peguei nela. Ele começou a me gritar, você está maluco, você está maluco. Depois que eu fui notar o que estava na minha mão, que os testes já estavam tão grandes. É um sufoco danado. Todo doido é armado. E não é arma de brinquedo, é uma arma branca grande, rapaz. E essa não foi a primeira vez que ele foi vítima da ação de criminosos. O empresário também já teve outro carro arrombado. Então, fica a sensação de impunidade. Porque a gente trabalha e a gente não tem um retorno do poder público. E durante a reportagem, vários moradores procuraram a nossa equipe para relatar a insegurança no bairro. O seu Valtair, por exemplo, já foi vítima três vezes dos criminosos. Infelizmente, aqui nesse bairro, no último ano, três vezes já. A minha filha já foi assaltada duas vezes aqui. Chegou em casa desesperada. Então, a gente vive esse momento aqui de muita apreensão, entendeu? A gente fica vigiando os filhos a sair, a chegar em casa todos os dias. Agora, recentemente, foi furtada a minha moto também, a minha ferramenta, a principal ferramenta de trabalho. O seu Rivelino, que mora no bairro há mais de 30 anos, também reclama da insegurança. Ele é motorista e já teve até a bateria do veículo roubada. Acordei de manhã cedo para sair para trabalhar, com o meu gênio, saí para trabalhar no caminhão. Quando acordou, estava sem a bateria do caminhão. Eu gostaria mais de a polícia começar a mais rodar um pouco aqui. Aqui, numa rua, sem sair daqui, os pessoal estão subindo para usar muita droga. Então, está difícil a situação aqui, né? Está ficando difícil, complicado. Os moradores relatam que o bairro era um local tranquilo. Mas, de uns meses para cá, a situação piorou. Agora, o que fica é a sensação de medo e insegurança. Eu não deveria estar colocando câmera na minha casa, gastando dinheiro com isso. Deveria ter segurança do Estado. Mas, infelizmente, está muito precário.